Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Ifigenia Entaurid, do escritor alemão Gantz. Comprando qualquer livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Como todos que acompanham o canal provavelmente já tiveram a oportunidade de assistir, na semana passada eu falei a respeito da minha leitura de A História Concisa da Literatura Alemã, do Otto Maria Carpó, e do grande interesse que este livro me despertou pela literatura alemã de um modo geral. Como eu já tivesse lido este livro há algum tempo, antes até de fazer o vídeo, nesse espaço de tempo eu comprei este livro do Gantz, chamado Ifigenia Entaurid, e então, depois de fazer o vídeo sobre A História Concisa da Literatura Alemã, eu decidi ler este livro do Gantz, que era bem pequeno, mas ao mesmo tempo me parecia muito forte, muito importante, uma leitura muito válida afinal. Ifigenia Entaurid é uma peça de teatro, escrita em versos livres pelo Gantz, e traduzida aqui no Brasil pelo famoso tradutor Carlos Alberto Nunes, também responsável pela tradução de Platão, Homero, Virgílio e Shakespeare. Foi publicado recentemente por esta editora, Peixoto Neto, numa coleção de teatro de bolso, que tem várias outras peças muito interessantes. Ifigenia Entaurid foi escrita por Gantz quando ele fazia a sua viagem, a famosa viagem de Gantz pela Itália. Portanto, nada mais natural do que ele escrever a respeito da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica, que pautava tão fortemente os interesses dos alemães daquela época. Ifigenia Entaurid não é uma história original de Gantz, criada e ambientada na Grécia Antiga. Pelo contrário, trata-se de um mito muito famoso da Grécia, como eu contarei a vocês, e que já tinha sido trabalhado por Esquilo na trilogia Orestia, em que ele vai dar conta das histórias de Agamemnon, de Electra e, por fim, de Orestes. E também já tinha sido tratado mais especificamente por Euripides, numa peça de mesmo nome, Ifigenia Entaurid. Mas a peça de Gantz não é apenas uma recriação, um contar com outras palavras, algo que já conhecemos. Não, há particularidades muito fortes e que distinguem esta obra de Gantz. Na Alemanha, esta obra, apesar do seu pequeno tamanho, é reconhecida como uma das obras-primas do autor. E nela, o Gantz tentou recriar no alemão a força e a musicalidade da língua grega. E dizem que ele obteve muito sucesso nisso. Eu até li numa nota introdutória, uma tradução desse livro em inglês, que o tradutor tinha muita dificuldade em reproduzir toda a beleza do original alemão na tradução em inglês, porque seria muito difícil dar esse sentido de texto grego numa tradução. A história, portanto, de Ifigenia Entaurid é a seguinte. Comecemos de seus antepassados para compreendermos melhor o seu próprio destino. Havia na Grécia um homem chamado Tântalo, que era uma espécie de semideus, que gozava do privilégio de sentar-se à mesa dos deuses no Olimpo. Portanto, apesar de não ser uma divindade propriamente dita, compartilhava desse convívio. Porém, um dia, acho que bebendo um pouco a mais, ele escandalizou os deuses ao roubar o néctar e a ambrosia e revelá-los aos homens, descobrindo assim um segredo que deveria ficar guardado. Os deuses ficaram muito chateados, digamos assim, com o Tântalo. E Tântalo, então, para tentar fazê-los de novo amigos, matou o seu filho Pélope e o fez em forma de refeição para servir aos deuses. Só que os deuses não ficaram nada satisfeitos com esse sacrifício. Muito pelo contrário, ficaram horrorizados. Zeus, então, mandou que Pélope fosse refeito magicamente num caldeirão e condenaram, então, Tântalo à maior profundeza do Hades, o Tártaro. E lá, Tântalo foi condenado à seguinte pena. Ele ficava de pé sobre uma piscina e havia o galho de uma fruta muito próximo dele. Sempre que ele tentava alcançar essa fruta, o galho se retraía. Sempre que ele se abaixava para tentar beber água, a água se abaixava por sua vez e ele não conseguia bebê-la. De modo que Tântalo estava sempre tentado, mas nunca conseguia consumar essa tentação. Daí até surgiu um verbo na língua inglesa, que é Tantalize, que é justamente isso, a tentação que não pode ser consumada. Pélope, por sua vez, através de um ardil, se casou com uma mulher chamada Hipodâmia e teve dois filhos, Atreu e Tiestes. Só que estes dois filhos não eram seus primogênicos. Num outro relacionamento, ele tivera um outro filho. Atreu e Tiestes e também sua mãe Hipodâmia sentiam muito ciúme desse relacionamento com o filho primogênito e então Atreu e Tiestes decidiram matá-lo. Pélope, pensando que for a Hipodâmia assassina, foi lá e a matou como vingança. Atreu e Tiestes, então, passaram a governar a cidade e logo reinou a discórdia entre eles. Porque Tiestes decidiu ter um caso com a esposa de Atreu. Atreu, então, o condenou ao degredo e Tiestes, como forma de vingança, tomou um de seus filhos e o criou como próprio. Em certo período, ele enviou esse filho a Argus para que assassinasse o seu pai, Atreu. Mas, logo, a trama foi revelada e Atreu, pensando que aquele era o filho de Tiestes e não o seu próprio, o assassinou. Quando ele descobriu, então, que tinha matado o seu próprio filho por um estratagema do seu irmão Tiestes, decidiu mais uma vez vingá-lo. E, então, dizendo-se em paz e num sentimento de tranquilidade, atraiu Tiestes para Argus com os seus dois filhos, os seus sobrinhos, no caso, e matou os filhos de Tiestes, os serviu num bolo, numa refeição para o próprio Tiestes e o Tiestes estava lá se regalando com aquele banquete quando o Atreu jogou na mesa a cabeça e os pés dos dois filhos, revelando, assim, que, na verdade, Tiestes estava comendo o seu próprio filho. Isso, lógico, causou um horror muito grande. Depois de Atreu, nasceu Agamenon, o famoso Agamenon, irmão também de Menelau, cuja esposa Helena foi raptada, levada para Troia, desencadeando, assim, a grande guerra que será contada por Homero na Ilíada. Agamenon era casado com Cliteminestra, era o líder dos gregos. Em sua viagem rumo à Troia, chegou um momento em que não havia vento suficiente para impelir os navios a continuar a navegação. Então, ele descobriu, através de um oráculo, que seria necessário dar em sacrifício a sua filha Ifigênia, a deusa Diana, irmã de Apolo. Ele, com o pretexto de que ela se casaria com Aquiles, atraiu Ifigênia para Aulis e, em Aulis, ofereceu em sacrifício. Mas, Diana se compadeceu daquela pobre moça e colocou no lugar dela um animal e a levou para Tauride, um lugar fora da Grécia, uma localidade bárbara, onde Ifigênia passou a servi-la como sacerdotisa. Cliteminestra, sua mãe, não soube que essa substituição ocorrera. E, portanto, quando o Agamenon voltou, ela e seu amante, Egisto, filho de Tiestes, portanto, primo de Agamenon, tramaram contra ele e o assassinaram, tomando, assim, o comando da cidade de Argos. Todavia, o derramamento de sangue entre membros da mesma família não acaba por aqui. Agamenon e Cliteminestra, além de Ifigênia, tiveram outros dois filhos, Electra e Orestes. Electra, após o assassinato do pai, continuou a viver com a mãe. Orestes, porém, vivia em Atenas e, tempos depois, retorna a Argos, quando, então, sua irmã, Electra, o instiga a vingar a morte do pai mediante o assassinato da mãe e seu esposo. Orestes acaba por sucumbir aos desejos e influência da irmã e assassina sua mãe. Após cometer este ato de matricídio, um ato muito grave, as fúrias, as entidades divinas responsáveis pela aplicação da justiça, começam a persegui-lo. Orestes já não mais encontra lugar no mundo, já não mais encontra paz e começam a vagar em busca de uma solução. A peça em si, Ifigênia em Taurid, começa com Ifigênia no bosque sagrado de fronte ao templo de Diana, lamentando o fato de que se encontra apartada da Grécia, exilada e órfã, sem perspectiva de superação dessa situação. Em Taurid, reina Toante, um rei bárbaro e que, antes da chegada da Ifigênia, levava a cabo uma antiga tradição de oferecer em sacrifício a Diana todos os estrangeiros que acorressem àquela terra. Porém, Ifigênia impõe uma ruptura a essa tradição. Na medida em que ela também era estrangeira, deveria ter sido oferecida em sacrifício quando chegou àquele lugar, mas não o foi. E a partir daí, então, por sua influência mais humanitária, diríamos assim, Toante faz cessar essa prática. Porém, Toante acaba de perder o seu filho e se encontra muito sozinho no mundo, pelo que decide convidar a Ifigênia a ser sua esposa. Porém, Ifigênia não quer ser esposa de Toante porque, apesar de admirá-lo, ela deseja voltar à Grécia e sabe que esse casamento a ligará ainda mais estreitamente àquela terra estrangeira. Toante, sabedor de que ela não deseja muito isso, mas desconhecendo o seu passado, deseja saber melhor a razão de ela não querer ficar ali. e ela acaba por revelar o passado, por revelar que era descendente da casa de Atril, essa estirpe tão amaldiçoada que desde Tântalo vinha geração após geração cometendo atos de assassinato entre os membros dessa mesma família. Ela se sentia muito envergonhada por pertencer a essa estirpe e, portanto, não contara a Toante a respeito com medo de que ele a repelisse. Toante, no entanto, apesar de horrorizado pelas histórias, não a repele, continua desejoso do casamento e, para ameaçá-la de uma certa forma e compeli-la a casar-se, diz que, se ela não casar, ele voltará a praticar o sacrifício ritual de seres humanos, de estrangeiros que acorram aquelas terras, a começar por dois que acabaram de ser capturados. Estes dois nada mais são do que Orestes e Pílades, um seu amigo. Orestes, que vagava pelo mundo correndo das fúrias que queriam vingar a morte de sua mãe, encontrou no oráculo de Delfos a seguinte indicação de que ele deveria resgatar a irmã que se encontrava contra sua vontade em Taurid. Ele compreendeu que essa irmã nada mais fosse que a irmã de Apolo, Diana, cuja estátua era venerada contra sua vontade em Taurid. Ele deveria, portanto, ingressar na ilha, roubar a estátua e levá-la a Argos, onde ela então seria cultuada e a paz seria restabelecida. Ele voltaria curado da sua percepção, do seu senso de deslocamento no mundo. A Ifigênia, depois de vários acontecimentos, acaba por descobrir que Orestes está ali, que ele é seu irmão, descobre também tudo o que aconteceu com o seu pai, com a guerra de Troia e com sua mãe. E a questão se põe da seguinte forma, ela tem a oportunidade de, com o irmão, fugir para a Grécia. Porém, para isso, ela terá que roubar a estátua de Diana e levá-la para lá. Nisso, ela acabará por trair a confiança de Toante a quem ela sempre teve em grande apreço. Então, é o grande conflito moral de Ifigênia a possibilidade de voltar à terra pátria, por um lado, e, por outro, a necessidade de trair a confiança de um estrangeiro que lhe recebeu muito bem. A grande diferença desta peça em relação ao modo como esse mito era contado pelos trágicos gregos está em que Goethe engendra todos os elementos de modo que a solução ao conflito seja dada por atos de civilização, pelo diálogo e pela revelação da verdade. Ele faz, então, com que aquele ciclo que vinha sendo interminável de vingança de assassinato por assassinato sem alcançar a verdadeira justiça seja acessado por atos de civilização. Então, este é um grande mito, uma grande alegoria da justiça praticada não mais no olho por olho, dente por dente, mas por meios diplomáticos, pelo diálogo, pela razão, pela revelação da verdade. Esta peça, apesar de tão pequena, é muito bem construída, os diálogos são formidáveis, a linguagem é elevada, mas é uma elevação que você percebe ser necessária para transmitir todo o conteúdo que o autor pretende passar. as várias etapas da história da Casa dos Atreus vão sendo reveladas aos poucos, de modo que, a princípio, nós não entendemos bem o lugar de Ifigênia do mundo, mas o autor dá conta de falar sobre a sua história, sem para isso ter que recorrer a um método antiquado, mas isso é feito de modo natural no curso da peça e, enfim, é muito denso tudo o que acontece aqui e as possibilidades de interpretação que essa peça abre a respeito dos conflitos morais, a respeito da aplicação da justiça, da vingança, do seu valor, da vida em terra estrangeira, do deslocamento no mundo, da redenção, da culpa, vale muito a pena ser lida. Fica, portanto, a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deem um joinha para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal, me sigam pelo Scooby, pelo Instagram, pelo Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Compre através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!